O que você quiser. Valendo. Beleza. Boa noite, turma querida. Esse é mais um evento da comunidade Mestrado de Sustentabilidade, da formação continuada. Acho que alguns de vocês já tiveram presente em setembro com a gente, no evento da Modarão. Acho que o próprio professor aqui presente estava lá também. E hoje a gente tem a presença, a gentileza do professor Luiz Felipe Bismarck para nos falar sobre um tema super instigante, que pelo menos para mim é super instigante, acho que a gente vai sair cheio de novas provocações e conhecimentos também novos aqui, que é a economia ecológica e alternativas sistêmicas. É isso que o professor Luiz Felipe vai nos mostrar hoje aqui. E só falando brevemente do professor, ele é formado em administração pela FEA USP, tem mestrado e doutorado em ciências ambientais pelo PROCAM, também na USP, e é pós-doutor pela FEA em administração na USP também. E hoje ele é professor, ele é pesquisador, como é que fala? Professor visitante no GVSS, e vai ser professor de sustentabilidade empresarial no semestre que vem para o mestrado. Ele se diz entusiasta e pesquisador da sustentabilidade e usando a estratégia e a inovação como ferramentas para a transição para a sustentabilidade. Tem três coisas que ele gosta muito, e uma delas ele vai treinar bastante hoje, uma é falar. Já sei que ele gosta de falar, e nós vamos ter que controlá-lo aqui. E a segunda é cachorros, e a terceira é parmediana. Os dois últimos vão ficar para depois. Se você tivesse ido no nosso happy hour duas semanas atrás, o parmediana você ia poder ter experimentado também além de falar. Fica para a próxima, Luiz Felipe. Muito bom. Muito bom. Legal. E como é que a gente vai funcionar hoje aqui, gente? Nós vamos ter 50 minutos para o professor Luiz Felipe falar sobre o tema, relembrando economia ecológica e alternativas sistêmicas. Depois a gente abre para perguntas nossas. Nós vamos ter 30 minutos aqui de perguntas e respostas, então eu sugiro que todos vocês, à medida que a apresentação do professor for se desenrolando, vocês tomem notas das suas perguntas, para não esquecer depois. E eu vou me permitir cortar o professor depois de 50 minutos, porque a gente tem uma hora e meia no total. E o legal vai ser a troca de conhecimento entre nós e ele. É isso que a gente quer. E é muito legal que além do pessoal do mestrado, das seis turmas de mestrado, aqui a gente tem o pessoal do FIS também. Muito bacana ter vocês aqui presentes com a gente também. E é bom saber que esse evento está sendo gravado e vai ser disponibilizado depois no canal do GVSES. Tá bom? Então, Luiz Felipe, passo a palavra. Eu agradeço mais uma vez a sua disponibilidade em estar aqui com a gente, compartilhando o seu conhecimento de verdade. Uma hora e meia sua aqui. Agradecemos de coração. Maravilha. Muito obrigado pelo convite. Como vale o combinado que a gente fez, eu tenho que cortar, porque senão eu não paro de falar. Você viu que eu já falei que eu gosto de falar, né? Eu não menti. Eu vou projetar aqui. E, bom, então a gente vai falar sobre economia ecológica e a discussão das alternativas sistêmicas. Eu vou mostrar um vídeo curto para vocês, de uma noção dela, e eu falo um pouco de cada uma. Dependendo do tempo que a gente estiver aqui, eu passo todos os outros vídeos, senão eu mando o link depois que eu compartilhei ele com a Fê, que é um tempo atrás. Muito obrigado de novo pelo espaço, pelo tempo, vocês estarem aqui, pelo interesse. Fique à vontade em anotar tudo o que vocês quiserem para a gente trocar. Um ponto importante é que a minha intenção, sempre, quando eu vou falar da economia ecológica, dos paradigmas da sustentabilidade, é provocar. Então, não me agridam, mas sintam-se provocados a pensar sobre as possibilidades, sobre as premissas do que a gente vai discutir aqui. E por que é tão instigante, por que é tão interessante provocar as pessoas quando a gente discute esses paradigmas da sustentabilidade? Porque paradigma é algo extremamente presente nas nossas vidas, e que, na maior parte das vezes, a gente se dá conta deles. Então, o pessoal que já fez mestrado, já teve que estudar metodologia da produção científica, e da pesquisa, etc., conhece Karl Popper e Thomas Kuhn, sabe que o paradigma criado pelo Kuhn é o conjunto de premissas que os cientistas usam e adotam como verdade para fazer ciência que ele chamou de normal. E aí eu vou mostrar para vocês aqui qual que é a ciência normal da sustentabilidade hoje, porque tem um paradigma para ela. Existem outros, existem outras hipóteses, outras premissas em relação à sustentabilidade, e que, pelo que vários estudos e vários pensadores e pesquisadores indicam, têm melhores condições de cumprir o papel do que a gente chama de sustentabilidade, do que aquela que está em voga hoje. E por que é interessante a gente saber que existe o paradigma, e que eles são hipóteses, e conhecer essas hipóteses e tudo mais. Porque, aí eu vou resgatar o Paulo Freire, o que tem sido deliberadamente atacado no nosso país ultimamente, ele fala o seguinte, não existe imparcialidade. Todos nós somos orientados por uma base ideológica. No olhar dele, ele emendava a pergunta que a questão era se a base das pessoas era inclusiva ou excludente. No nosso caso aqui, vale a mesma pergunta, a gente pode também perguntar se a base que a gente está adotando está a serviço da vida ou não. Se ela, de fato, está a serviço da sustentabilidade em seu conceito mais robusto ou não. Então, vale essa provocação, sabendo que não existe isenção. Então, na hora que estiver apresentando, aliás, o tema da nossa conversa já deixa claro qual é o paradigma que eu adoto. Mas é importante as pessoas saberem que existem outros, e, enfim, entender os impactos que cada um vai trazer. Bom, existem três paradigmas econômicos que se relacionam com a discussão de sustentabilidade. Ô, Fê, você está projetando a tela ou você está parado no slide? Estou projetando, tá. Não mudou? Não. Então, vai de novo. O que está aparecendo aí? Só a sua tela do PowerPoint sem estar no modo apresentação, parado no primeiro slide. Agora você mudou para o paradigma. dos três, é. Agora foi? Não, continua no modo, sem ser modo apresentação. Talvez... É que estranho. Será que é porque está duplicado? Deixa eu parar aqui. É, talvez. Vou começar de novo, ó. Share Sound, GP, Share. Agora foi? Não, vai embaixo ali na... projetar tela. Lá embaixo, perto do zoom do slide. Esse aqui, né? Que engraçado, que o Guara aconteceu a mesma coisa da última vez, né? Não está indo ainda não, Fê. Você está em duas telas? Eu estou pondo na apresentação normal, mas ele não está nem duplicado. Eu não sei o que... Deixa eu ver. É... Windows Q, né? Que aparece. Não. Tenta clicar no livrinho que tem aqui embaixo, no modo apresentação, porque depois da... que o zoom atualizou, ele ficou meio estranho. Tá. Então vamos lá, ó. Vou pôr de novo aí, Vê, agora foi? Não foi ainda, Fê. Não? Não, ainda não. Não, aperto? No livrinho que tem, perto do modo apresentação, aqui embaixo, tem um livrinho. Tenta ali, vou clicar no livro. Aê! Isso, agora sim. Então tá bom, muito obrigado, hein? Obrigado. Maravilha. Maravilha. Então deixa eu voltar aqui. Foi a atualização do zoom que fez isso. Pra vocês verem a fotinho do Paulo Freire. Tá aparecendo só a tela aí pra vocês? Tá aparecendo as câmeras e as coisas todas aí também? Não. Só a tela. Tá certinho. Tá aí o Paulo Freire, que eu tava falando do Paulo Freire, da frase, tá aí. Vocês viram a tela. E aí, dos três paradigmas da economia. O que que é? Qual a hipótese que a gente tá olhando quando a gente for indicar cada um desses paradigmas? A gente tá buscando entender qual é, para esses paradigmas, a posição relacional entre sociedade, natureza e economia. É disso que trata a hipótese central desses paradigmas é a resposta a essa pergunta. Qual a posição que economia, sociedade e natureza e a relação entre elas ocupam, né? Qual a relação desses três sistemas? A primeira delas é a economia convencional, que a gente chama de clássica e que muitos atribuem a Adam Smith, apesar de não ser total verdade isso. Em que o conceito é a que seguramente até 2008, 2009, era o adotado no mundo inteiro por mais de 200 anos. Em que a economia opera sob mercados livres, o Estado sempre atrapalha e você tem os agentes indivíduos, né? Os indivíduos são resumidos numa expressão latina. A economia clássica que ela adora frases em latim, que é bem Harry Potter mesmo, que a gente vai se debruçar sobre ela, você vê a fantasia que é o conjunto das premissas que ela adota, né? Então, uma delas, além do Cetris Paribus famoso, é o homo econômicos. E o que é o homo econômicos? É o ser humano, totalmente racional, egoísta e maximizador de utilidade. E essa figura, esse indivíduo, ele foi criado, né? Ele foi construído a partir de homens brancos solteiros de classe média. Esse é o homo econômicos. Tanto que um dos olhares de provocação que se faz nas alternativas sistêmicas é que jamais o homo econômicos teria nascido se os economistas que estavam querendo escrever e construir a economia no momento, no século XVIII, né? XVII e XVIII, tivessem olhado uma mãe de família ao invés de um homem branco solteiro de classe média. E aí o homo econômicos não existiria. A figura de um ser humano egoísta, maximizador de utilidade totalmente racional não existiria. Esse modelo, ele já se mostrou falacioso há algumas décadas, inclusive com o acúmulo de vários prêmios Nobel, né? Dado para o pessoal da economia comportamental, que mostra todos os vieses que a gente tem ao tomar nossas decisões. Então a gente não é movido exclusivamente por mecanismos totalmente racionais matematizados. Inclusive, um outro fetiche desta economia clássica é a matematização de tudo. Se não tem cálculos e contas matemáticas, não tem valor. Essa é uma marca que veio desde os anos 60, mais ou menos, e se espalhou sem volta, praticamente, no ensino da economia, nas discussões da economia. E a administração, que é a prática que talvez todos nós aqui exercitamos, ela reproduz muito as premissas do paradigma econômico da economia clássica. Então, além de olhar o ser humano, o dom econômicos, esse processo também tem a visão de que a economia não gera nenhum impacto irreversível sobre sociedade e natureza. Então, a natureza é vista como uma provedora infinita de recursos e um repositório, um sorvedouro de rejeitos. Infinito. Então, a natureza tem essa capacidade infinita porque todos os processos econômicos são reversíveis na linha deste paradigma. E as questões sociais são completamente irrelevantes porque você as precifica e você adota mercados com seres totalmente racionais para resolver as questões. Então, o único dever, e aí o da Modaran que vocês assistiram tão enfaticamente defende esse modelo aqui, que ele diz o seguinte, qual que é o dever de uma organização, o dever da economia, etc? Maximizar o ganho de seus acionistas. Essa é a visão do paradigma central da economia clássica. Pois bem, a questão, a discussão social da economia clássica nasceu junto com ela. Então, lá no começo, na primeira revolução industrial, quando mulheres e crianças e homens trabalhavam 16 a 18 horas por dia e começaram a reivindicar por direitos e melhorias da qualidade, já nascia a pauta social. E essa pauta social acompanha as discussões da economia sempre. Então, o movimento da Guerra Fria, o próprio movimento socialista, a União Soviética e tudo mais eram pautas sociais. Era a discussão de quem é que é melhor para regular a vida das pessoas e garantir dignidade, o mercado livre ou o Estado de forma centralizada planejando. Em 1962, uma mulher chamada Rachel Carson, vocês devem ter ouvido falar dela já, escreveu um livro chamado Primavera Silenciosa, em que ela mostra os efeitos de pesticidas e agrotóxicos nas plantações e que matavam os insetos e, por isso, as primaveras não tinham mais som. Elas eram silenciosas, porque eles morriam, os animais todos morriam. E aí começou a vir as discussões, a agenda das questões ambientais na pauta econômica, que até então era só a parte social, tinha, de fato, uma relevância muito forte política, mas a parte ambiental continuava sendo, a natureza não é afetada por essas coisas aqui. Em 1962, ela faz isso, dez anos depois, o casal Meadows, com um projeto coordenado pela mulher, a Dona Ella Meadows, criam, apresentam um relatório pelo Clube de Roma chamado Limites do Crescimento, em que eles mostram que era impossível sustentar um processo econômico de crescimento, consumo e produção infinitos num planeta fisicamente finito. Não cabe, não dá para você fazer coisas crescerem para sempre num negócio, num sistema que é fechado para trocas de matéria com o universo. Então, essa parte é uma discussão física, né? O nosso planeta, ele troca a energia com o universo, mandando calor, guardando um pedaço, recebendo a luz do sol, mas matéria não sai daqui. A não ser que a gente pegue, carrega para fora e não sai naturalmente daqui, como não entra também espontaneamente, né? Quando entra é um meteoro, vai vir, mata os dinossauros, etc. a gente não tem... Você mudou o slide? Você mudou o slide? Não, ainda não. Ainda não. Então, a gente não tem essa troca de matéria com o universo, né? Você tem um sistema fechado para troca de matéria e que é limitado no uso da energia. Então, em 1972, o Clube de Roma apresenta isso, essa discussão. Tem a primeira reunião da ONU para falar sobre as questões do impacto da economia, as discussões do ambiente econômico e da natureza em Estocolmo. E, alguns anos depois, um cara chamado Nicola Georgesco Hogan faz o primeiro movimento de trazer as discussões da entropia para a discussão econômica. e ele usa a matemática, que era o fetiche da época, o fetiche que ele também se saciava. Ele usou equações e contas, cálculos matemáticos para mostrar como era impossível o que eu acabei de falar e o que o Clube de Roma já tinha assinalado. É impossível o crescimento infinito num planeta finito, inclusive de energia, porque a energia que, às vezes, a gente chama de renovável, ela, na verdade, dissipa a energia. Os nossos processos, eles são todos entrópicos. a gente pega energia disponível, usa para fazer alguma coisa e cria uma energia, aumenta a entropia dela, um sistema pouco organizado ou mais desorganizado, e, com isso, a gente não consegue reaproveitar. Isso, no limite, são as discussões que vem tendo de quanto que gasta-se de energia para tirar petróleo do fundo do mar e quanto, de fato, você vai poder usufruir, porque, às vezes, você pode gastar mais do que vale a pena se tirar o negócio de lá. Essas são discussões, debates que a entropia traz, que é a segunda lei da termodinâmica, trazem para o modelo econômico. E aí, o Georgesco Hogan tem uma história superinteressante dele, depois vale a pena vocês olharem quem tiver interesse. Ele era o autor do mainstream do ensino da economia e ele foi expulso da Associação de Economistas dos Estados Unidos e um dos, do texto que está escrito no motivo da expulsão é que ele tinha se embrenhado pelas ciências ocultas da ecologia. Olha que coisa louca, no final dos anos 80. E aí, o Georgesco Hogan ficou pé da vida, mas, enfim, esse é outro esquema. E aí, o Georgesco Hogan, o Kenneth Boldin, a gente vai falar dele daqui a pouco, o Herman Daly, que foi aluno dele, está vivo e produzindo até hoje, eles criaram um novo, uma outra vertente que questionava, basicamente, o crescimento. Será que a gente pode crescer para sempre? é possível sustentar processos de crescimento infinito? E a resposta deles era que não. Mas, não crescer é uma pauta política muito, muito inconveniente. E aí, em 88, a ONU cria, apresenta um relatório, chamado relatório Brundtland, com uma definição política de sustentabilidade, na verdade, do termo desenvolvimento sustentável, em que ele fala que é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente, sem impedir que as futuras gerações satisfaçam suas necessidades. De fato, não define nada, o que é necessidade, o que é necessário, o que não é necessário, o que traz de avanço a dizer que tem uma pauta ambiental que a gente precisa discutir, porque isso já estava sendo falado há mais de 10 anos, desde 72. Esse movimento do desenvolvimento sustentável da ONU cria o segundo paradigma da economia para a sustentabilidade, que é o que a gente chama de economia ambiental, que nada mais é que a economia clássica travestida de consciência ambiental. Então, a gente considera dois paradigmas para a sustentabilidade. Economia ambiental, que é o que se ensina em todos os lugares, e economia ecológica, que foi aquela do casal Meadows, que foi aquela da Rachel Carson, que foi a do Georgesco Hogan, que eu vou mostrar daqui a pouco o próximo desenho. Então, o primeiro ponto da economia clássica é o que vocês têm. Uma substitubilidade total entre processos, então você tem, olha que louco, que a economia ambiental carrega igual. Imagina que vocês fazem bolo para fora. As analogias da economia ecológica para provocar são legais. Vocês fazem bolo para fora. E aí vocês têm batedeira, farinha, ovo, leite, etc. E vocês, que vão usando as técnicas usando as ferramentas e esse recurso fazer bolo e vender para fora. O que a economia clássica fala e a economia ambiental repete? Esses capitais, que é você, o seu ferramental de trabalho, a batedeira, o forno, o fogão, etc. E os recursos naturais, nesse caso, a farinha, ovo, o leite, etc., são substituíveis. Então, o que que quer dizer? Se você comprar, gastar muito dinheiro e comprar a batedeira, mas pica das galáxias que existe, você não vai precisar mais de farinha para fazer bolo. É isso que os modelos da economia clássica reproduzidos pela economia ambiental fazem e pensam e reproduzem ao tratar a natureza e suas limitações. Elas defendem que quanto mais dinheiro e investimento você faz, menos necessário são esses recursos naturais, até o ponto que você não precisa mais deles. E todo o rol de economia que vocês vão encontrar, de economia da poluição, economia de recursos, etc., usa esse tipo de argumento. Onde que eles se agarram para defender a sustentabilidade? Em eficiência. Então, eles mostram para nós que há 40 anos atrás, os carros faziam 3 quilômetros com litro de combustível. Hoje, um carro movido a hidrogênio pode fazer até 120 quilômetros por litro. A Toyota criou um Mirai e faz isso já. E olha só que maravilhoso. E aí, quando eles vão defender dependendo a eficiência, esses formuladores de políticas públicas, pesquisadores e executivos, eles esquecem de um elemento que chama Paradoxo de Jevons, que foi Jevons que descobriu que quanto mais eficiente é o uso de um recurso, olha que louco, por isso um paradoxo, maior é o consumo absoluto daquele recurso. Prova disso, os carros não são inegavelmente mais eficientes hoje do que eram há 40 anos atrás? São, não tem como negar. E por que o consumo de combustível fóssil não para de aumentar em níveis absolutos? Porque este modelo da economia ambiental não ataca o coração da crise da discussão ambiental que a economia ecológica levanta que é o que? Crescimento. A economia ambiental continua a serviço do crescimento. Então dizer que não vai crescer é inadmissível. E até aí a gente não acha que é estranho, numa convenção da ONU, com um monte de político, quem deles vai falar não vamos crescer, vamos parar aqui que já está bom? Ninguém vai falar isso. Então eles definiram e aí criaram junto com o desenvolvimento sustentável um monte de barbaridades que a gente chama na discussão da economia ecológica de oxímoros, palavras que são incoerentes na sua combinação. Como desenvolvimento sustentável, por quê? Desenvolvimento para a economia ambiental, lembra, ela é a economia clássica travestida. Então o que é desenvolvimento? Maior quantidade de bens à disposição para as pessoas comprarem. Como você faz isso de forma sustentável? O que significa sustentável? Que você pode manter indefinidamente. Não dá para manter indefinidamente um aumento contínuo de produtos à disposição para as pessoas comprarem ao longo do tempo. Não dá, não dá. O jogo da economia clássica e da economia ambiental é um jogo de soma zero. E é o que vem acontecendo. Então para eu falar que olha, nós temos muitos carros e casas e coisas bacanas, alguém está sem água para beber. Pode ter certeza que é isso que está acontecendo, que é o que acontece hoje. Então a gente tem a maior produção de comida do planeta no mundo, a produção de alimento no mundo, abasteceria todo mundo na quantidade de caloria necessária, mas nós temos milhões, não vou dizer bilhões, mas está chegando a bilhão já, pessoas que morrem de fome. A gente tem tecnologias para disponibilizar água pura, limpa, para as pessoas poderem tomar a quantidade necessária por dia. E nós temos mais de um bilhão de pessoas sem acesso à água potável. Tem alguma coisa estranha, porque é um jogo de soma zero, é um jogo que olha que loucura, o desenho do desenvolvimento sustentável que depois virou crescimento verde, crescimento sustentável, reparem, o festiche é sempre o crescimento. Enquanto as pessoas estiverem defendendo irrestritamente a agenda do crescimento, a gente não está falando de economia ecológica. E eu não estou dizendo que o crescimento é ruim, o crescimento ele é necessário até um determinado ponto, depois ele se torna economicamente ruim, inclusive. É um termo que o Herman Daly, que é a atual referência no mundo, como falei para vocês, era um aluno do Georges Kuhroge, na economia ecológica. Então ele fala que é o crescimento improdutivo, economicamente improdutivo, que você começa a ferrar a dinâmica da sociedade, saúde mental, por exemplo. A gente está vivendo essas coisas hoje em dia. Não é só os limites ambientais que estão sendo ameaçados. O equilíbrio mental está igualmente sendo destruído por uma dinâmica focada e pautada exclusivamente pelo crescimento. O que é bom, porque quanto mais gente fica doida, mais remédio a indústria farmacêutica vende, aí cresce, fica feliz. Então vejam que a unidade usada pela economia ambiental para mensurar as coisas, que é o PIB, ele é perverso. Porque quanto mais você destrói e mais você gasta para reparar o que você destruiu, ao invés de ter deixado lá intocado ou parado ou conservado, melhor é para o PIB. É bom para o PIB trânsito, é bom para o PIB as pessoas doentes, é bom para o PIB o mundo entrando em colapso, poluindo as coisas, que depois você gasta para limpar. É uma loucura. Os próprios economistas clássicos entendem que isso é uma loucura. É legal, quem tiver interesse, eu vou mostrar a fotinho da Kate Raworth, que ela fez o Economia Donut. Quem já leu esse livro ou tiver interesse, leia, vale a pena. Ela traz a história, os casos, mostrando do economista que criou o PIB, pé da vida dizendo que o PIB não foi construído para aquilo que o povo estava usando. Porque ele falou, eu não fiz PIB para medir qualidade de vida, para medir nada. Eu fiz o PIB para ver se a quantidade de coisas que eram produzidas naquele país eram suficientes para sustentar a política pública necessária para lá. Não tinha nada a ver com qualidade de vida, com dignidade, com etc. Olha que louco. Então, da mesma forma que deturparam o Adam Smith, também fizeram com o colega que criou o PIB. Bom, então a economia ambiental, ela não muda nada. O que ela faz em relação à posição da economia, sociedade e natureza é, ao invés de dizer que a economia soberana e as outras coisas estão a serviço dela, ela coloca os três como domínios interdependentes. E essa figura que é a figura aí do meio, vocês certamente, todo mundo já viu. Porque é a figura que representa o conceito de sustentabilidade hoje em dia. Criado pelo John Welkington, que criou uma consultoria depois, chama Sustainability. O que é interessante é que, apesar do trabalho dele estar a serviço da economia ambiental, a gente usa a palavra sustentabilidade para denotar tudo que é da economia ecológica. Porque o desenvolvimento sustentável não é sustentável de fato. E aí, o que ele traz aqui? Ele mostra para nós que sustentável é quando você tem economicamente rentável, socialmente justo, culturalmente includente, inclusivo, e ambientalmente responsável. Então, é a interseção dos três domínios. Aí você chama que é sustentável. As outras interseções é o socioambiental, socioeconômico, ecoambiental, e aí vai. Qual que é o problema dessa sustentabilidade aqui que, para a pesquisa de economia ecológica, a gente chama de sustentabilidade fraca? Ela, de fato, traz para a pauta a questão socialambiental. Ela faz isso. Não estou dizendo que não faz. Mas, ela ainda prevê áreas da economia e da sociedade que podem e devem, pelo desenho, serem discutidas à parte da natureza. E esse que é o ponto que a economia ecológica traz como inadmissível. E aí vem o desenho da economia ecológica. O que a economia ecológica fala? A economia ecológica diz o seguinte, nós todos estamos em um sistema fechado que é o planeta Terra. Então, tudo que a gente faz aqui dentro é limitado pela capacidade de carregamento deste sistema. O que é capacidade de carregamento? É a capacidade que a Terra tem, a natureza como um todo, tem, de nos prover coisas e de absorver lixo, rejeitos que a gente gera. Então, você olha a capacidade, por exemplo, quando tem as moratórias de pesca, que até o governo está do seguro defeso, que o pessoal não pode pescar, porque os peixes estão pondo ovos. E aí é um período que você não pesca para você não matar a mãe peixe e os bebês peixe que não vão crescer e você ainda vai ter como pescar depois. Então, você cria um movimento para respeitar a capacidade de carregamento. Então, esse pedaço de mar aqui me gera duas toneladas de atum. É isso que você pode pescar por ano. Isso é capacidade de carregamento. Ah, o que acontece se eu pescar mais? Vai diminuindo a quantidade de atum todo ano, até hora de não ter mais que eles entram em extinção. Que é o que o ser humano, inclusive, é muito hábil em fazer. A gente tem uma habilidade enorme de colocar coisas em extinção. Animais, vegetais e tudo mais, a gente gosta de extinguir as coisas. Então, o primeiro ponto é a capacidade de carregamento para a questão da vida aqui, que eu falei, dos animais, da flora, fauna, vale igual. E ter a capacidade de carregamento das fronteiras do planeta. Um estudo que foi feito pelo Rockström no Instituto de Resiliência de Estocolmo, e é o que a gente usa para todos os trabalhos quando a gente vai falar de fronteiras da natureza, eles identificaram nove funções, nove fronteiras, nove dimensões que a Terra nos provê. E aí, o que a economia ambiental fez, ela chamou isso de serviços ecossistêmicos para resolver o problema como? Botando uma etiqueta de preço e criando um mercado, porque esse vai resolver. Porque esse é o outro, lembra que eu falei para vocês, economia ambiental é a economia clássica travestida. Para a economia clássica, o que resolve tudo no mercado, para a economia ambiental também é. Então, você cria mercado de todas as coisas e aí tudo se resolverá. O que é mentira, é outra mentira, não se resolve. Porque, inclusive, tem coisas que não podem ter preço. Porque a gente é falha ao determinar preço, não sei o que estou dizendo isso, economia comportamental, inclusive. E aí você vai definir um preço que você vai demorar para acertar o valor. Nesse ínterim, você já destruiu a variável do clima, toda a frente de clima e agora o momento é criar mercado de carbono. Você cria mercado de carbono, vai resolver todos os problemas. É mentira. Mercado de carbono pode ajudar? Pode. Vai resolver o problema? Não. Porque, inclusive, olha qual é a sacada, é trabalhar a compensação. Lembra que eu falei para vocês que quando eu poluo é bom para o PIB? Quando eu compenso, também é. Então, percebam, a lógica não mudou. Eu continuo destruindo para compensar. Aí o pessoal agora virou, qual que é a hora da vez? É estratégias net zero. Então, agora todo mundo é net zero. É empresa net zero de desmatamento, é empresa net zero de mineração, é empresa net zero de combustível. Todo mundo é net zero. Qual que é a pegadinha do net zero? Você vai compensar as suas emissões líquidas plantando árvore que você não sabe de verdade qual é o grau de capacidade que essa árvore vai ter de fixar todo esse carbono. Um outro problema é a gente, enquanto planta árvore e a árvore vai crescer, eu acidifico o oceano, que é outra das nove fronteiras. O ar que a gente respira vem do fitoplancton, do oceano, não vem da floresta. Não estou dizendo que é para a gente destruir a floresta, muito pelo contrário. As florestas, elas não são pulmões do mundo, elas são ventiladores do mundo. Elas regulam a circulação das nuvens, dos ciclos de ar e elas regulam as chuvas. Então, ela é o ventilador, ela não é o pulmão. O pulmão é o fitoplancton no oceano, que quanto mais acidificado fica, menos fitoplancton tem, menos oxigênio produz. E aí, onde que o seu net zero vai resolver o problema? Ah, vamos criar células de microchips de fitoplancton que vão se reproduzir pela camada do mar e aí a tecnologia vai nos salvar. E aí, esse é o argumento da economia ambiental. Eu posso continuar destruindo, porque aí eu vou criar tecnologias para conseguir responder as destruições que eu fiz. O ponto é, nós não conhecemos e não temos como conhecer, nós não temos conhecimento suficiente para conhecer todas as dinâmicas do sistema natural. A gente sabe quais são as nove fronteiras, a gente sabe a capacidade de carregamento delas, mas a gente não sabe na totalidade como elas se relacionam. Algumas coisas eu conto aqui, porque a biologia já descobriu, a ecologia já descobriu, mas eles mesmos dizem que não sabem tudo, porque os sistemas da natureza são muito difíceis a gente conseguir conhecer as conexões ocultas, usando o livro do Capra. E aí, o que se adota na economia ecológica? Um princípio que para o direito é muito comum, chamado princípio da precaução. Dado que eu não sei, eu vou evitar fazer tudo aquilo que pode gerar esse movimento de destruição. E aí, onde entra a discussão da economia ecológica falando, bom, sabemos as nove fronteiras da natureza. Aceitemos que dentro desta natureza, desse sistema enorme, existe um subsistema, um de vários, que tratam da existência humana. essa existência humana é o que a gente chama de sociedade. E essa sociedade, ela é regulada pela política. Inclusive, o nome original da economia, ela era economia política. Ela fazia o estudo, o entendimento da tomada de decisão, alocação e distribuição dos recursos humanos, de forma política. As pessoas discutiam, as pessoas elas deliberavam coletivamente pelas escolhas de vida que queriam ter. E aí, dentro desse domínio do político, você tem um subsistema, entre vários subsistemas da humanidade, um que é econômico. Então, a economia ecológica, ela inverte a posição que a economia clássica põe à economia. Então, ela diz que a economia é um subsistema da sociedade, limitado pelos valores da sociedade em que está, porque a economia está a serviço da sociedade, não o contrário. E as sociedades estão limitadas em tamanho, em medida, em impacto pelas capacidades do planeta. Portanto, existe crescimento infinito? Não. Dá para ter crescimento? Claro que dá. Inclusive, países como o continente africano como um todo, a América Latina praticamente inteira, tem que crescer ainda, porque a gente não resolveu o asseguramento da dignidade que politicamente a gente pode conceber para todo mundo. Mas tem lugares tipo a América do Norte, América do Norte não, América Anglo-Saxônica, porque o México está lá coitado e ele precisa de infraestrutura também. A Europa Ocidental, uma parte da... O Japão, por exemplo, a Oceania, eles não têm mais que crescer. Não tem porquê eles crescerem mais. E aí você começa a ter um conjunto de pautas muito inconvenientes e que fazem com que a economia ecológica fique à margem das discussões e a resposta de hoje em dia é a tecnologia. A tecnologia vai resolver tudo. Não caiam na armadilha da eficiência. A eficiência é necessária, eu vou falar dela daqui a pouquinho. Não vou falar bem dela, né? Agora eu vou falar mal dela. Então, não caiam na armadilha da eficiência, porque ela cria a ilusão de que a gente pode consumir mais que é o paradoxo de Jevons e ela é o argumento que a economia ambiental adota para dizer para a gente que a gente pode continuar crescendo. Não precisa mudar os seus comportamentos. É só você comprar agora o novo celular Ultra Master Blaster que vai queimar calorias enquanto você fica sentado. É isso que eles vendem para a gente. Ligue agora, 1406, né? E ganhe o dobro de celulares que fazem isso. Então, é um modelo todo baseado em consumo e em consumo crescente. E se para de crescer o consumo, ferrou, é desgraça generalizada. A gente está vivendo isso desde 2013. Essa economia não cresce de forma contínua e aí vira desgraça generalizada. É desemprego, é tudo mais. Por quê? A política pública, a forma de formular a sociedade, de se pensar a sociedade, está a serviço do crescimento econômico do PIB. E nada mais. Ah, tem o IDH. Tem, tem o IDH. Agora, se o PIB não cresce, o que adianta se o IDH ser alto? Nada. Você vai gerar desemprego, um monte de porcaria. Então, são fachadas que vão sendo criadas para que a estrutura não mude. e esse é o perigo da economia ambiental. Ela vende para nós uma aparente consciência e um aparente compromisso, só que ela usa o mesmo ferramental que nos trouxe até aqui em termos de problema. O mercado livre a serviço do crescimento infinito e contínuo de consumo, de matéria, recurso e venda e comercialização. Aí, o que faz? Ah, mas vira serviço. Aí, você financiariza o mundo. E a financiarização do mundo é uma financiarização sustentada em dívida. E como que é que você faz para conseguir pagar a sua dívida? Que é com juros, né? Primeira aula de finanças. Juros é o preço do dinheiro no tempo, não é isso que a gente aprende? Então, o que acontece? Para você conseguir pagar a sua dívida daqui a dez anos, você precisa aumentar o seu saldo de dinheiro. Portanto, precisa crescer. A financiarização da economia não é boa em termos ambientais. É mentira porque ela coloca ainda mais pressão para fazer as coisas crescerem. Ah, mas é a economia financeira que está crescendo. Só que ela é lastreada em algum pedaço na economia real. Ela pode ser como tem o estudo da McKinsey de uns cinco anos atrás que mostra que a economia financeira é 14 vezes maior do que a economia real. Mas ela está vinculada à economia real. Porque uma hora a economia real vai travar. É isso que a economia ecológica fala. Quem vai quebrar a estrutura das coisas é a natureza. A natureza não tem nada mais real do que a natureza. Ela vai travar. Ela entra em colapso. Suas fronteiras começam a entrar em colapso. O problema não. O bom da natureza é que ela é muito resiliente. Ela foi concebida em quatro bilhões e meio de anos para ser resiliente. Então, a gente estoura uma fronteira só que não entra em colapso imediato. Como a gente fala, o sistema de saúde entra em colapso. Aí você vê na hora as pessoas morrendo, caindo as coisas, o povo sendo jogado fora de leito. Isso não acontece com a natureza. Ela é mais sutil na sua crise. Muito obrigado, Ciro. Ela é mais sutil na sua crise. E eu não saí do terceiro slide. Então, eu vou correr. a natureza entra em colapsos. As fronteiras da natureza entram em colapso e a gente não percebe no curto prazo. E esse é o desafio da economia ecológica. Como ela provoca pensamentos e compromissos de curto prazo em consequências que vão ser de longo prazo e provavelmente a gente não estará aqui. É por isso que a política é tão importante no papel da discussão da economia ecológica. Porque a gente tem que fazer escolhas coletivas. Esse é um outro ponto que eu quero provocá-los a não cair nessa armadilha. A economia ambiental defende a falácia da meritocracia e do esforço do indivíduo isolado. Isso é mentira. Não dá pra resolver os problemas nem sociais nem ambientais que a gente coletivamente tem de forma isolada. E aí, eu não estou dizendo que é pra você deixar a torneira do seu banheiro aberta indiscriminadamente. Mas se todo mundo parar de abrir a torneira e parar de tomar banho, não resolve a crise hídrica. Porque a crise hídrica é uma crise de produção do sistema agroindustrial que a gente tem que é predatório para a água. Não é o consumo das famílias que vai resolver o problema da crise hídrica. E a gente tem que fazer pressão. E fazer pressão é pressão coletiva. E aí, o pessoal fala o que pra você? Desliga a lâmpada. Ainda tem que desligar a lâmpada. Mas se todo mundo viver no escuro, não resolve o problema de energia. Não resolve. Então, essa equação precisa ser levada em conta porque a gente está numa narrativa e aí eu vou entrar na fala da economia da alternativa sistêmica que é um primeiro processo que nós precisamos passar pela decolonização do nosso pensamento. Politicamente, a gente já se descolonizou. Ou seja, nós não somos mais colônia de Portugal. Mas, mentalmente ou ideologicamente, a gente ainda é colonizado pelo olhar da economia de crescimento infinito permanente. A gente tem que se decolonizar disso pra se redescobrir, resgatar e validar, valorizar narrativas de existência política e de vida diferente da que a gente concebe como sendo adequada e desenvolvida. A gente acha que o pessoal indígena da América era selvagem, era pré-medieval. desenvolvido é o pessoal europeu branco que chegou aqui e trouxe o ferro, a indústria pesada e levou tudo que a gente tinha de ouro, prata e madeira e etc. Então, esse conceito do que é desenvolvido e o que não é é um processo colonial. Então, a gente tem que se decolonizar pra poder criar narrativas diferentes e essas narrativas diferentes vão nos permitir encontrar novos arranjos sociais que vão alocar melhor os nossos recursos. Então, isso é o que eu vou mostrar aqui. Essa discussão aqui eu me empolguei na anterior, então ela já foi tratada. O que eu quero apontar só pra vocês é o seguinte, a economia ambiental que está à direita aqui, ela é a economia clássica travestida, então tudo que a economia clássica defende, ela defende igual. Indicadores monetários, o mercado vai resolver tudo, a gente cria mercado pra solucionar os problemas e segue uma lógica utilitarista e funcionalista, ou seja, se não tem relevância pra mim, eu chamo de praga e posso dizimar. O que é o que a gente faz com a natureza? A economia ecológica, ela fala que não tem solução fácil para o crescimento, nós temos que coletivamente repensar as nossas formas de existência e de conceituar o que é desenvolvido, o que é adequado, o que é bacana, o que é legal e parar de olhar a jeito certo de viver é viver igual a Europa Ocidental e os Estados Unidos. Esse é o primeiro movimento que a gente tem que fazer dessa decolonização. somos pessimistas no olhar da economia ecológica com relação ao crescimento, céticos em relação à sua contribuição e precisamos de indicadores físicos e biológicos além dos monetários para responder as questões de produção, consumo e organização. essa é a sustentabilidade que a gente chama de sustentabilidade forte. A sustentabilidade da economia ambiental, dos triple bottom line, etc., a gente chama de sustentabilidade fraca. Aí a economia da rosquinha, eu já comentei com vocês, falei se vocês tiverem interesse, depois eu posso voltar quando trouxerem perguntas, eu aproveito o gancho para falar do trabalho da Kate Raworth, vale muito a pena vocês olharem, tem um site que ela criou com várias técnicas, o pessoal pode usar, é bem bacana. E essa aqui é a analogia do Kenneth Baldwin, um dos fundadores da economia ecológica, que o Belin que transformou numa analogia para empresas, para administração, em que ele mostra a empresa cowboy, que o Baldwin falava da economia cowboy e da economia do astronauta, a economia da espaçonave e terra, que ele falava. Umas viagens loucas dos anos 60, 70, que o pessoal consumia produtos orgânicos alternativos, e aí tinha uma nova visão de mundo. Então, o olhar interessante da gente ver aqui é perceber o quanto a economia do astronauta, a empresa astronauta, ela se impõe em limites, limites de crescimento, de consumo, de interação, de respeito a valores locais, que no modelo de gestão de stakeholder, que a gente aprende a fazer para a sustentabilidade ambiental e gestão de cadeias de valor da economia ambiental, você está fazendo isso a serviço de enriquecer o valor da ação da empresa para o acionista, que era o que o Damodaran dizia que era o dever social de uma organização. Então, é interessante assumir que a economia ambiental é a economia clássica travestida, ela não tem nada de legítimo em relação às discussões ambientais, porque ela não está fazendo as perguntas difíceis que a humanidade tem que responder, ela está dando uma falsa esperança de que cria mercado, usa tecnologia e tudo se resolverá. E é mentira, a gente já viu que é mentira. Há 40 anos a gente está vendo que é mentira, mas tem muito interesse forte em cima disso e algumas variáveis que são para a transição que são interessantes que a gente pode adotar. E agora, eu acho que deve ter dados 15 minutos, eu vou passar um vídeo para vocês de dois que vai falar sobre as alternativas sistêmicas, eu paro de falar, bom? Eu tenho oito minutos, Luiz. As crises econômicas, ambientais, sociales e políticas são interdependentes, se retroalimentam e são parte de um todo. O cambio climático, a pobreza, a discriminação social, o autoritarismo, tudo está interrelacionado. A violência sobre os corpos das mulheres é similar à violência que se exerce sobre a natureza. O racismo, a homofobia e a xenofobia se fortalecem com os processos de exclusão que engendram a globalização. O patriarcado e o colonialismo se retroalimentam. O productivismo e o antropocentrismo se reforçam mutuamente. Para fazer frente à crise sistêmica, precisamos alternativas sistêmicas. Construir alternativas sistêmicas requerir confrontar o capitalismo, o extractivismo, o productivismo, o patriarcado, a plutocracia e o antropocentrismo. A construção de alternativas sistêmicas requere de la complementariedade de diferentes visiones. o vivendo o crecer o crecer o crecer o ecofeminismo Os comuns A desglobalização Os direitos da Mãe Terra E muitas outras Para mudar de sistema É fundamental ver o futuro Com múltiplas miradas Eu vou só comentá-las As Seis Alternativas Sistêmicas É um movimento que foi criado De forma orquestrada Pela América Latina Por pesquisadores latino-americanos Então é algo originado daqui Da nossa terra Que se conecta com a discussão do decrescimento Do norte global Que vem da Europa, especialmente da França Tem todo um conjunto de pesquisadores Que se dedicam ao decrescimento Tem lá e tem um núcleo na Itália Na Itália e na Espanha Em Barcelona Que são muito fortes Que falam do decrescimento Da economia ecológica Sob esse olhar De... O que é o decrescimento? Decrescimento não significa Abandonar o crescimento Para todo mundo Significa não ter o crescimento Como o fim das coisas Como o fim da economia O fim da sociedade Então eu olho e cresço Até onde precisa Depois eu não olho mais Não preciso mais E aí quando eu não cresço mais Qual que é a pauta Que entra na agenda É isso Falta que entra na agenda política A distribuição Que é o que a economia ambiental Não quer fazer de jeito nenhum Porque isso mexe com interesses Muito, muito, muito influentes Só que para eu parar de crescer Eu tenho que distribuir melhor Porque eu não preciso produzir mais Eu já dei exemplos aqui De água, de comida E o Brasil já tem casos desses A gente não... Não é porque só estamos na América Latina Que a gente tem que continuar crescendo em tudo Não é Tem coisas que aqui já deu Tem que parar e distribuir melhor E a forma de distribuição Que o modelo da economia ambiental adota É vai crescendo mais Que caem umas migalhas Para baixo da pirâmide E o pessoal fica feliz Esse é o modelo Por que precisa crescer? Porque eu vou distribuindo migalha Então uma das pautas De crescimento Que são bem legais Eu sugiro Quem tiver interesse E pesquisar É a renda universal De cidadania Porque ela rompe Com uma lógica perversa De todo mundo Ter que se sujeitar A qualquer coisa De trabalho precário A mendicância Para ter condições básicas De existência Então a renda mínima De cidadania De verdade Não a bolsa Bolsa miséria Mas uma renda de verdade Tem cálculos para isso Ela permite inclusive Que as pessoas se recusem A trabalhos precários E aí você começa A mudar a dinâmica Da sociedade Você começa a colocar Na mão do cidadão A sua escolha Para isso Juntos Você tem que reformar a educação Tem que decolonizar a educação Uma educação Que forma a mão de obra Precisa passar a formar cidadão Cidadão é aquele Que gosta de política Política Com uma escolha De movimentação E manifestação coletiva Não estou falando de Exclusivamente político partidário Faz parte também Mas não é só isso Então a gente pode viver Pelos comportamentos As pessoas odeiam Reunião de condomínio Odeiam falar com o vizinho Isso é política Então a gente não foi mais educar A gente foi perdendo O tecido de solidariedade Que nos trouxe até aqui Enquanto espécie E que a gente tem que resgatar Porque essa lógica De mercado individual Ela é legal Você ser sozinho É legal você pagar as coisas Individualmente E dane-se o outro É maravilhoso Porque aí Mais gente compra Mais gente Aí compre, compre, compre Como dizia o Bottini Então a gente tem Esse fetiche Que precisa ser decolonizado Desde a educação O ecofeminismo Ele vai tratar Da relação patriarcal Da exploração da mulher Pelo homem Com uma analogia Da mesma exploração Do ser humano Pela natureza Que o Descartes O pai do pensamento cartesiano Que a gente usa até hoje Era quem definia com força Era entender a natureza Para dominá-la Então a gente queria Era entender para conquistar Não era entender Para se integrar Aí vem o Mohan Não podia passar Sem falar do Mohan O Mohan Meu guru intelectual Vale a pena Que vocês procurem Qualquer coisa Sobre o Edgar Mohan Mohan criou a complexidade E ele fala Da gente se integrar Da gente religar Os saberes E se conectar Com um sistema Que faz parte de nós E do qual fazemos parte Que está em nós E que nós também estamos nele Que é a natureza A sociedade E etc Então o Mohan diz Que nós somos indivíduo Sociedade E espécie Ao mesmo tempo E aí Para encerrar Eu deixo a seguinte Provocação para vocês Quando a gente olha A nossa formação E a nossa estrutura Econômica Política Empresarial Social Coletivo Urbana Rural Onde que estão As pautas de espécie Porque a de indivíduo Está na economia Explicitamente A de sociedade Está na política Inclusive Que dificulta Agendas globais Porque tudo é regionalizado É o meu país Você quer que eu fique parado Porque você é do mal E aí fica um país Contra o outro Enfim Quando não é um país Se odiando Dentro dele mesmo E onde estão As pautas de espécie Porque todos esses temas Que a gente tem que discutir De mudança climática A extinção De espécie De fauna e flora A acidificação Do oceano E etc Ou a própria desigualdade E a distribuição De recursos Para a humanidade São pautas de espécie Onde que está Se nós somos As três coisas Estamos capenga de uma Né A gente não tem Não tem ferramenta Para isso hoje Então Eu paro de falar agora Deixo aqui O meu contato Caso vocês tenham interesse Em falar comigo Mandar o whatsapp Eu sou bem facinho Vocês Ainda mais falar Desses assuntos É isso Muito obrigado Por me ouvirem Até agora Agora eu vou ouvir Obrigado É recíproco Viu Felipe Muitíssimo obrigado Pela sua entrega E também Pelo tempo Por ter conseguido Esses 50 minutos Dar conta De um assunto Tão complexo É só Mas para provocar Não Você falou Eu deixo vocês Com uma provocação Você provocou a gente Desde a primeira fala Com vários Temas E agora Gente Eu abro para Perguntas Aquela parte Do diálogo Não é uma conversa Para vocês também Colocar Que a gente coloque Também as nossas Posições Nossa forma De entender Tudo isso Que o Felipe Colocou E Sinto-se à vontade Eu acho que Eu consigo ver Todo mundo É só levantar A mãozinha aqui Eu anoto aqui As ordens Das falas Quem está aí Otávio Vai falar Otávio Oi Desculpa Não estou Com o câmera ligado Talvez esteja Deitado no meu Ouvindo Mas Eu só Queria Falar que eu gostei Muito Da apresentação Toda Eu achei muito legal Estou na fase De escrever O TA Agora No mestrado Eu acho que Isso vai me ajudar Assim E eu Na verdade O que eu queria Falar Era mais Pedir para o Luiz Colocar os contatos Dele aqui Para ter Eu ia tirar foto Do slide E aí Acabou É mais isso Coloca no bate-papo Então por favor Felipe Que aí fica Registrado no bate-papo Isso Obrigado Legal Você puder baixar A sua mãozinha Também O TA Mandei aí Legal Obrigado Ó Se alguém daqui Sair Questionando Da Modaran Já vão me dar Por satisfeito Vamos lá Edson Então questione Aí Edson O Edson Era um Que estava Super fã De carteirinha Do Da Modaran Naquela aula É É verdade E Acho que Felipe Acho que a minha reflexão Que eu faço aqui Adorei a aula Acho que foi uma Acho que um choque aí De realidade Muito Muito bom Eu tenho Estudado bastante também Essa parte De decrescimento Tentando entender Um pouco melhor Eu acho Que as suas colocações Me ajudaram A construir Essa linha De pensamento Talvez Acho que A pergunta Que eu tenho Não sei Se tem resposta Ou reflexão Que eu faço Porque eu acho Como você colocou Toda a infraestrutura Econômica E todos os países Eles viveram Com base Na definição Clássica Como é que faz A mudança Porque Como você colocou Também É um jogo de poder Então aqueles Que são beneficiados Nesse processo Não querem mudar Esse jogo de poder Será que vai ter Que vai ter que ter Uma revolução Francesa De novo Que é da Bastilha Para que a gente Consiga estabelecer Um novo modelo Como é que você Vê essa transição Ó A gente pode Me chamar Um outro dia Eu venho aqui E falo para vocês De gestão Da transição Em que a gente Busca trabalhar Com o olhar Da complexidade A mudança De atratores Atrator Para sistema Adaptativo Complexo Seria o paradigma Para a ciência Então você quer mudar Aquela base Em que as coisas Operam E o pessoal Na Holanda Foi muito bem sucedido Em fazer transições De matriz energética De mobilidade urbana Eles têm sido Muito bem sucedidos Desde o final Dos anos 90 Quando eles começaram Com o modelo A gente precisa Fazer o mesmo caminho E aí pegando A ferramenta Da transição Onde que está O sucesso Da gestão Da transição Garantir experimentos Bem sucedidos No mostrar A viabilidade Do novo atrator Então se o novo atrator Tem muita coisa Que a gente tem que mudar Nesse sistema Um deles É o fetiche No crescimento Então eu só tenho Prazer enquanto cresce Não cresce Não serve mais Então Para você sair daí A gente precisa criar Experimentos Sociais Arranjos Econômicos Políticos Sociais Que dêem certo Sem crescer Ou que cresçam Que cresçam um pouquinho Depois parem Que é o modelo Que a gente chama De suficiência Então eu vou ter onde precisa Depois eu não preciso mais Não preciso acumular Eu não preciso Guardar pra mim Esconder dos outros Não preciso fazer nada disso Então é A gente tem que criar Esses arranjos O meu movimento No SES Nessa pesquisa Como pesquisador visitante É buscar entender O que é administração Nesse contexto De alternativas sistêmicas Eu não sei se todos vocês São administradores Mas eu tô num período De ficar batendo Minha cabeça Em tudo quanto é canto E aí eu fico lendo E falando com as pessoas Pra ver se saem Alguns pedacinhos De Insights Porque a administração Ela é totalmente Totalmente Serviçal Da economia clássica A administração Não faz A gente A gente é formado Na graduação A não questionar O paradigma Por trás da ferramenta Que estão nos oferecendo Pra implantar E é muito louco isso Porque quando você vai estudar A complexidade Por exemplo O nosso RH A estrutura de RH E eu jamais diria O que eu vou dizer agora Que um profissional do RH Acredita nisso Mas a gente parte De uma premissa De que as pessoas São idiotas De que todo mundo É doutrinável E controlável E usar ferramentas Fulcanianas Pra isso E aí você dá Tudo quanto é nome De people analytics Pra pegar a intimidade Das pessoas E customizar os negócios A assédio Você dá nome De quanta coisa Dentro do modelo Que a gente aprende Na faculdade A fazer E fala que é bacana Aí feedback Não é feedback A pessoa é tão retardada Que ela não sabe Se ela tá indo bem ou mal De que os que veem Um iluminado Fala pra ela Então tem alguma coisa errada Nessa estrutura Então enfim Essas são angústias Que eu faço Do olhar da complexidade Sobre essa frente Mas qual que é O meu incômodo A administração Ela não faz Discussões morais Do seu papel E aí a gente acha Que tudo que é Da administração É isento Porque essa ferramenta É mentira Finanças Tá a serviço Do crescimento Ela não funciona De outra forma Então ela não vai Resolver a questão ambiental A gente precisa Atacar essa frente E aí o que que vem Quando a gente vê Que a sustentabilidade Ruiu Pelo menos no meu olhar Tá Pensando em Atrator ainda Falando da pergunta Do Edson Quando o sistema financeiro Coopta a agenda SG É a picaretagem Do sistema financeiro Pra não fomentar A discussão De economia ecológica Eu vou ensinar SG Ela na disciplina Eu vou ensinar Mas as pessoas Têm que saber Que é picaretagem Porque assim Ela tá fazendo isso Pra quê? Pra eu crescer Os meus lucros Pra eu aumentar O pagamento De dividendo Pra eu crescer O movimento econômico De consumo De material De energia E eu não ter Que distribuir Porra nenhuma A não ser que não seja Um cotista De um fundo meu Ou um acionista Da minha empresa Então a serviço Do que que tá Essa bagaça? Então esse ponto Que é importante É picaretagem E a gente precisa Começar a discutir Isso enquanto sociedade Fala Peraí meu amigo Tá bom CSG Prática Disse aquilo Tá bom Quantas mulheres pretas Tem aí na sua empresa? Porque metade do país Metade da mulher ali É mulher preta Quantas mulheres pretas tem? Como você trata A pauta LGBTQI A mais aí Na sua empresa? Ah a gente Trabalha diversidade Tá mas eu quero saber Um presidente de vocês É LGBTQI a mais? Os membros do conselho De vocês São declaradamente assim? Como que você trata Essa pauta? Como que fica? Então não tem nada Nada É tudo picaretagem Então assim É um greenwashing O capitalismo É um sistema Muito sábio Porque ele se reinventa Sem ter que mudar As coisas mudam Para continuar as mesmas E o ESG É isso Eles cataram A pauta legítima De ambiente e sociedade E falaram agora Olha eu tenho pautas ESG Nos meus ativos aqui Tá mas Todos os seus ativos Estão ao serviço Do crescimento De consumo De matéria e energia Portanto todos os seus ativos De investimento responsável Vão nos levar à morte E aí? Como é que fica? Então são pautas importantes Que esses sinais De entender a transição Nos permitem compreender Tá mas eu me empolguei Na resposta aqui Pro Edson Edson não sei se eu respondi Tudo pra você Mas gestão da transição Era a ferramenta Que eu adotaria Eu convido todos vocês Que tiverem interesse A se unir a mim Vamos criar experimentos Pra que a gente Possa provar Que uma administração A serviço da vida Da vida Sustentação De todas as formas De vida Pode gerar dignidade Sem necessariamente Crescer E pode gerar valor Digno De comunidades E narrativas De existência Que a gente Não Não concebe Que a gente não Aprendeu a parar Pra pensar sobre isso Nos cursos de administração Vamos lá Claudilene Claudilene A próxima Vai lá Claudilene Boa noite Pessoal Maravilhoso Você Adorei Provocações Assim Incríveis Trabalho Com SG E questiono Muito Esse tema E quantos CEOs Negros Quantos presidentes Negros Temos no mundo Quatro Dado recente Assim Que a empresa Que eu trabalho Divulgou Agora E eu não Não estou Numa fase da vida Que eu acredito Também Vendo toda A trajetória Da humanidade A gente observando O que aconteceu Com o covid Observando Empobrecimento Da população A redução Do acesso Que tudo Que a gente Conquistou Em termos De combate A fome E de melhoria Na igualdade No acesso É um retrocesso Absurdo Como vamos Resgatar Como vamos Dividir o pão De forma De forma Mais equitativa De forma Mais justa Estamos longe Muito longe Não é só Com ferramentas De ESG Que vamos Chegar lá A coisa Está muito Complicada Nós Enquanto coletivo Enquanto humanidade Temos que questionar Temos que ter Um olhar crítico Um olhar Mais solidário Sair da bolinha Ali Da minha vida Do meu Do meu Eu estou provendo As minhas necessidades Eu vejo tudo Muito de longe Aqui do meu Conforto E da minha casa Do meu ar-condicionado E as coisas Todas acontecendo E a pobreza Aumentando A desigualdade A cada dia É aí A lacuna Entre As pessoas Ela só aumenta O acesso Ao básico Diminui Então assim Temos Um caminho Enorme Enquanto humanidade Enquanto coletivo Muito obrigada Foi excelente A aula Que bom Muito obrigado Pelas suas palavras O desafio Da solidariedade É o que a gente Precisa conseguir Resgatar Porque a estrutura O atrator Pegando a linguagem Da transição Aproveitando A fala Do Edson O atrator É o egoísmo Só que não foi O egoísmo Que nos trouxe Até aqui Enquanto espécie Não foi E não será O egoísmo Que nos levará Adiante A gente passou Olha que loucura A gente existe Há mais de 100 mil anos Há 300 Mais ou menos A gente é ensinado Que ser egoísta É bacana E o ser humano É movido a ser egoísta 300 anos O que é 300 Há 300 anos É um cuspe No período Da nossa existência Então se a gente Aprendeu Em 300 A gente vai Desaprender Em 5 Se for o caso Porque Isso não vai Nos levar Para frente Está nos arruinando Esse modelo Está nos arruinando Então a gente Precisa criar Um novo modelo E aí Aproveitando Para essa visão Maniqueísta Do mundo Toda essa discussão Da economia ecológica Toda essa pauta De alternativa sistêmica Não é socialista Está só Dando esta indicação Por quê? O regime socialista Soviético E outros Chinês E etc Tem o mesmo fetiche No crescimento A diferença É que o capitalismo Fetiche É do mercado E do socialismo Fetiche É do estado Mas é a mesma merda Então os dois Têm exatamente O mesmo fetiche Tem que crescer 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 Só que um estado É dono das coisas O outro É o mercado Que é dono das coisas Então não serve Não serve Por isso que a gente Chama de alternativa Sistêmica Não socialismo Só para provocar Aqui esse olhar Porque às vezes Do jeito como o mundo Está meio pobre De narrativas A gente quer Rotular E rotula errado Então rotula certo Alternativa sistêmica É anticapitalista De fato Só que ser anticapitalista Não significa ser socialista Tem muitas outras cores No arco-íris Então é E a gente precisa Colocar Na minha visão A administração A serviço Dessas outras cores Porque ela só está A serviço de uma E é muito pobre É muito pouco Tá É Olha o Denis Olha o Denis Estou lendo pensamentos Que bom Que bom Eu só aproveitei Mas você pode perguntar Aí outra coisa também Se for caro O Ciro está Coordenando a fila Né A Carla é agora A Carla Fica à vontade Oi Carla Oi gente Está me ouvindo? Sim Bom então Super obrigada Pela apresentação Achei muito Muito inspiradora Até comentei com a Fernanda Esses dias que eu estou Acabei de terminar o mestrado Estou pensando no doutorado Então com certeza Eu vou levar várias reflexões Para esse momento Fácil economia ecológica Tá bom Depois a gente conversa mais Quero conversar com você também E o que eu ia te perguntar Assim que eu fiquei pensando muito É como conciliar Essa questão da pauta ecológica Da economia ecológica Com democracia Porque inclusive eu fiz uma Uma dissertação Numa pauta que eu fiz Sobre utopias E um dos grandes Calcanhares de Aquiles Das utopias Que existiram até hoje Pelo menos É a questão do autoritarismo Então é muito difícil Convencer as pessoas Em larga escala A adotarem Uma coisa que geralmente Vem de grupos Especializados Que às vezes Tenham uma vida Mais privilegiada Que a massa Então acho que Esse é um ponto E outra questão Que está relacionada A essa mesma dúvida Da democracia Com pauta ecológica É o que você Estava também trazendo Da questão do Crescimento Decrescimento De que a gente ainda Precisa crescer na África América Latina Então como também Nesses espaços Onde existem tantos problemas Tão estruturais Como a gente vai Convencer as pessoas A votarem Se colocarem politicamente A favor dessa pauta Quando muitas vezes Nesses lugares A questão ambiental Ecológica É vista como um luxo Então é essa questão Maravilhoso O primeiro ponto Que você traz Dessa vez Eu não fui tão enfático Como eu fui Na resposta Que quebrou A pergunta Do Denis Vocês percebem Pelo jeito Como eu falo Que eu não lido Bem com censura Então Se por um princípio De existência Eu não acredito Que é possível Criar algo sustentável Impondo as pessoas O caminho a seguir Então Não tem como A gente chegar Em qualquer lugar Que não seja Via democrática Não tem como Não dá Porque não se sustenta E a história Já nos ensinou isso A Hannah Arendt Te fez um trabalho Maravilhoso Em nos ensinar Como dar merda Se você cria ditaduras Totalitarismos E etc Então não tem por que A gente achar Agora vamos fazer Ditadura verde É bacana Porque é da natureza Não Deixa que a natureza Se alguém tem que ser Ditador Que seja a natureza Extinguindo a nossa espécie Porque aí não tem como A gente se manifestar Fora isso Eu não defendo Que o ser humano Imponha a outro ser humano A forma como ele deve Conduzir a sua vida Inclusive nas pautas Vocês viram ali Das alternativas sistêmicas Fala-se da democracia Então a gente tem que assegurar Essas outras narrativas Essa pluralidade E é só a democracia Que permite isso Então esse é um ponto importante Então a pauta é ser democrática E faz mesmo ser muito difícil Ao mesmo tempo O que me conforta o coração E aí por isso que eu tento Conclamar as pessoas A gente experimentar É que a gente precisa praticar Essas alternativas A gente precisa exercitar Essas narrativas E aí a gente pode buscar Na educação Uma série de inspirações legais Todo o movimento Construtivista De educação Você vai pegar O Paulo Freire E uma série De outros pensadores Você vai ver Que as pessoas Todo mundo Tem algo Para explicar Para ensinar E uma visão de mundo De como pensa Que seria mais legal O que a gente precisa O que a gente precisa garantir Para essas pessoas É que elas consigam decidir Sobre a sua dignidade A sua escolha Organizada em comuns Que é uma das alternativas Sistêmicas E é uma forma de governança Completamente diferente Dessa visão Impositiva Que a gente adota Seja democraticamente Seja sovieticamente O comum Ele é bem mais Orgânico Ele é bem mais Autogerenciado Interagindo com A modelo convencional De governança Mas é uma outra forma Bem rica Que foi outra mulher Mulheres Vocês sabem A importância Que vocês têm Nas narrativas De sustentabilidade Foi Eleanor Ostrom Que trouxe O olhar mais organizado Para a academia De comuns Então é interessante Que a gente faça Esses experimentos Trazendo Como eu falei Das inspirações Da educação Para que grupos Construam as soluções Do que pensam Que é adequado Para si De forma comum De forma coletiva E decida Sempre para mim Foi uma lição Que eu guardo E eu coloco Quando cabe Eu estudei na fé Como vocês viram aí Que o Ciro colocou Então sou um uspiano De todos os níveis De formação Super fé raiz No início Até eu chegar No PROCAM E quando a gente Tá na fé Eu não sei Como que é A graduação Da AGV Não sei quem fez Mas na fé A gente tinha Uma visão Muito elitista De todas as outras Carreiras Então nós éramos Muito bons E os demais Eram os demais E aí eu fui fazer Minhas aulas Na FAO Na faculdade de arquitetura Que então Era designer de interior E aí eu cheguei Na FAO Me deparei Com arquitetos urbanistas Vi que eu estava Redondamente enganado E a minha orientadora Que era da FAO Me mandou ir com ela Numa disciplina Que ela fazia Que chamava O design posto em questão Que era da FAO Mas era filósofa O que me ajudou Muito na vida Foi ter uma orientadora Filósofa E aí a gente foi Na Copa Mari Que é a primeira cooperativa De catadores Fica aqui em São Paulo Embaixo do viaduto Ali na Sumaré E pra mim Foi um Eu fui esmurrado De educação política Por um catador Que tinha provavelmente Um terço de anos De estudo Que eu tinha E eu não sabia 10% Do que aquele cara Sabia De cidadania De engajamento político De direitos e deveres Sociais E etc E aí foi quando Começou a virar a chave Eu virei a chave totalmente Quando eu conheci o Mohan No final do mestrado E aí eu virei Um outro indivíduo Do doutorado em diante Mas até aquele momento Eu virei e falei Nossa senhora Que mundo é esse Que eu estou Vendo meu Deus do céu E aí Eu comecei a olhar Falei Peraí É muita arrogância Dizer que eu tenho As respostas adequadas Porque eu estudei Na melhor escola Que existe no país E lá 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 E eu sou Era coisa que a gente ouvia Eu sou a nata pensante Do Brasil Aí eu chego lá E vejo um cara Que não era nata Ele estava lá no fundo Da garrafa de leite Se a gente for olhar Por anos de estudo E estava me dando aula De como ser gente Ela vai Porra cara Que que é isso E aí enfim Aí eu me formei Instrutor na Universidade de Caixa Que é a Universidade Corporativa Que a gente tinha Que é toda Andragogia construtivista E aí é outro esquema Vem o Paulo Freire E tudo mais E aí você descobre Que as pessoas Tem muitas coisas E histórias Para te contar Então por que eu estou contando isso Carla? Porque democraticamente Eu vejo que o caminho Que a gente precisa adotar É fortalecer as narrativas E ferramentas Ferramentas Para as pessoas Saberem que elas podem Se juntar E coletivamente Se organizar Para criar Uma outra narrativa De uma vida digna Que não demande E não necessite De caridade Que não necessite De Cabresto De política pública Perversa Que aprisiona As pessoas Na pobreza Então o que pode Eu falo assim Peraí Primeiro Eu tenho direito A isso Você vai me dar Então esse é o primeiro ponto Segundo Eu vou pegar isso aqui E eu vou me organizar Aqui coletivamente Para resolver Como que a gente Precisa viver E o que precisa Aportar Que eu vejo Que é o desafio Quando a gente olha A capacidade Dos movimentos sociais Se organizarem hoje É trazer a pauta ambiental Que eles não têm Você tem movimento ambiental Você tem um movimento social A gente precisa criar Um movimento econômico e ecológico Então eu vou discutir Como eu saio da miséria E tudo mais Mas eu não posso Querer sair da miséria Numa política De eu quero viver Num apartamento No jardim Com piscina Porque não cabe Não dá para todo mundo Então é A gente precisa Resgatar Olhar assim Um clube público Com uma piscina coletiva É bacana Atende um monte de gente E uma pegada ambiental Bem menor Por que que isso é mal visto? Ah porque eu vou pegar micose Então é Vamos trabalhar a saúde pública Das pessoas Vamos trabalhar a educação Enfim Movimentos de solidariedade Você está doente Você vai entrar na piscina? Tem que ser muito ordinário Para fazer uma coisa dessa Então a gente tem que construir isso E o nosso pai A América Latina como um todo Pela origem histórica De exploração Que a gente viveu Ela é muito carente disso Então a gente tem Militantes de muitas pautas E a maior parte Dessas militâncias Não são democráticas Em permitir E aí a gente pode usar Design thinking Em permitir a empatia Do outro dizer Como o outro vive melhor Na vida dele Eu vou dar O assunto Ele precisa ter noção Dos limites ambientais Dessas discussões Ah porque eu quero viver Com uma Mercedes Turbo V8 Não dá Não dá Não dá Não dá amigo Vamos andar a pé Então é E tudo bem Andar a pé Andar a pé é legal Usar transporte público É bacana Então é Essa visão Isso é uma decolonização Porque você vai Você vai em um país rico 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 anda de transporte público Mas aqui no Brasil A primeira coisa que você tem É eu quero um carro Vou andar de Uber Mas com pobre No metrô Não ando Então é Isso é um processo De decolonização Que é importante a gente fazer Então Democraticamente A gente tem que Suprir as pessoas De informação Mais empática E mais acessível Possível Para que elas decidam A melhor vida Que elas podem ter Dentro da capacidade De carregamento Do planeta A ditadura É da natureza E essa a gente tem que aceitar O resto O resto tem que ser Coletivamente construído Na minha opinião Bom Outra mãozinha Ciro Quem vem agora Rodrigo Rodrigo Ei O que ele está fazendo Com a renda dele Ali Luiz Felipe Tudo bem? Não é um negócio Que eu dei para ele não Marina Por favor Obrigado Rodrigo Vamos lá Primeiro Parabéns aí Pela exposição Pelo entusiasmo Muito gostoso Ouvir você falar E gera muita provocação Então espero Que isso aí Seja um semestre inteiro De aulas Porque tem provocação A dar com o Paulo Muito bacana E aí Algumas reflexões Algumas coisas legais Que vieram E vieram aí Nessa tua fala Nessas tuas falas Eu acho que primeiro Obviamente Você fez uma mega Super introdução Aí Com uma visão E um retrovisor De pensamentos De coisas que foram vindo E como que Isso vem se criando E com novos conceitos A revisão De tudo Eu que aprofundei Há quatro anos atrás Vamos dizer assim Nos estudos da T1 E agora Vivenciando um pouco mais Olhando você Trazendo já mais uma Alguns capítulos Que aconteceram Desde então Que amanhã Vão virar retrovisor também Porque o futuro É diferente Do que é hoje E vão vir Novos pensamentos Novas questões Perdão? Se Deus quiser Vai virar retrovisor Vai virar Não Tudo vira É natural Né E aí Uma coisa que eu acho Tangencia De forma interessante Todo esse processo É O que é valor Né Quando a gente fala de valor O que é valorizado O que não é valorizado Né Antes de falar O quanto vale O quanto não vale Né É o que é valor E o que é valor Para quem Porque é um pouco Nesse momento Que a gente começa A fazer as transformações Né Do tipo Putz Desrespeitar não é valor Né Faltar recurso Para alguém Não é valor Né Explorar tantos recursos Não é valor Você começa a ter N questionamentos Né E vão e voltam Em diversas formas Né Na questão de O que é valor Porque de certa forma É um pouco do que move Né O ser humano Né É mais do que falar Só da parte ganância É valor Né O valor pode ser Estar perto das pessoas O valor pode ser Estar longe das pessoas Né E cada um tem Um sentimento diferente E eu acho que A complexidade do processo Né Eu adoro as provocações Nós temos que Nós temos que Ou seja Já é uma visão De provocação de futuro Provocação de como se portar No próximo momento Né Ele tem Uma complexidade De como a gente traz O mundo Certo? A forma capitalista O mundo Que olha valor como dinheiro Olha valor como vale Né Como eu consigo remunerar E eu adorei Essas provocações de SG Que é o meu dia a dia De falácias E absurdos E tentar Coisas Inclusive que dá vontade De levar para o Ministério Público De tão absurdo que é Né Mas das provocações Mas exatamente isso E que estão sendo valorizadas E não deveriam estar sendo Né Então teoricamente Né Ou não Mas o ponto é Como a gente faz Essa transição Para o que é valor Na parte ecológica Do processo Na parte de respeito Às pessoas E ao meio ambiente Colocar respeito Como uma coisa Hiper abrangente aqui Se falar Com o dia a dia Sem ser o O wash Né Não vou só falar O greenwash Todos os wash Que existem Mas eu acho que Quando a gente Quando a gente Como sociedade Como humanidade Conseguir Fazer um 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 O que é Valor Real Do ser humano E Isso ser valorizado Né Como Hoje o mundo Valoriza Em termos Monetários Talvez A gente consegue Talvez Talvez Entrar numa Num Um 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 Próximo Caminho Né E eu acho Que isso Nada ainda Na minha opinião Do que está No retrovisor Ainda mostra o como Né O como a gente vai tentar Vai ter que ser Exatamente com essas suas provocações Assim Nós precisamos É 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 Vamos testar Adorei Todas as provocações Queria agradecer Aí Luiz Felipe Toda a sua Tua aula Que você deu hoje Antes que o Felipe Comente Eu vou Como a gente tem Só quatro minutinhos Eu vou pedir pro Denis Também já colocar Sua pergunta Que aí o Luiz Já Ah tá bom Já fecha Com os comentários De Rodrigo Olha e feca O Silvio já tá pegando O esquema Vamos lá Denis Tá no mudo Denis Depois da conversa De hoje A aula da Slade Fez um pouco Mais Deu um pouco Mais de força Ecoou um pouco Mais Embora Tenha assistido Slade Alguns anos Atrás Ecoou um pouco Melhor A conta Entre aspas Fechou mais Achei muito legal Aquela conversa Sobre direita e esquerda Vale todo mundo Anotar Porque o ano Que vem É um ano De estupidez Estupidez Política Ao extremo Vai ser Então Acho que Uma boa Uma boa conversa Questão de SG Que você falou Eu concordo Só que eu acho Que é um mal Meio necessário Um movimento Meio de transição Sem um Um movimento Pré-SG Que eu acho Que eu vi SG Eu detentei Quando eu era Finanças Há oito anos Atrás E fui Migrar pra esse lado Sem SG Eu acho que Eu não estaria Nem conversando Nessa sala Eu ia falar Ah se foder Viadinho Ia mandar Seu esquerda Sai pra lá Comunista Então Acho que Tem coisas Que tem Tem o lado ruim Mas ele abre Vai abrindo caminhos E aí eu queria Dar opinião Sobre dois movimentos Movimento Cooperativista E Sistema B Muito bom Muito bom Vou juntar As duas aqui Então Seguinte Eu escolhi Quando eu me apaixonei Pela discussão De sustentabilidade Eu era o fanático Da social democracia Aí na metade Da graduação Eu descobri A discussão De sustentabilidade Em 2007 Mais ou menos Eu falei Nossa Isso aqui é muito mais Dá muito mais tesão Que social democracia E aí Me afundei Na vida Da sustentabilidade E escolhi Da administração Duas pontos Duas vertentes Para tentar Colocar a serviço Da sustentabilidade Estratégia E inovação Gestão da transição É um método É um modelo De gestão Para trabalhar Esses dois caminhos Inovação Trabalha com um termo Muito importante Quando a gente vai fazer Plano de inovação Inovação A serviço De sustentabilidade A serviço De qualquer Baixaria Que vocês quiserem Não importa Qualquer inovação Ela vai usufruir De um termo Que vem da sociologia E que me parece Que nos últimos Nas últimas décadas Foi esquecido Que é legitimidade E isso dialoga Diretamente com o ponto Que o Rodrigo falou O que é legítimo? O legítimo É tudo aquilo Que representa Os valores Da sociedade Em que ela ocorre E foi isso Inclusive Que o Adam Smith Falou antes De riqueza das nações Por isso que eu falei Lá no começo Que o povo sacaneou E disse que o Adam Smith Era o pai Da economia clássica O que o Adam Smith Fez Foi escrever Teoria dos sentimentos Morais primeiro Em que ele falava Do egoísmo Do padeiro Do açougueiro E etc Dentro dos valores Da sociedade Em que ele estava Então você quer ser egoísta Tudo bem Mas dentro Dos limites Da sua sociedade Então se a sua sociedade Não permite Tráfico de crianças E de órgãos Você jamais fará isso Porque não é legítimo Então a gente tem Um desafio Muito grande E eu reforço A fala do Rodrigo Se eu entendi bem Se não me corrija A gente tem Que disseminar Aí o tem Vem uma norma Não deixa de ser Prescritivo Mas eu vejo Que é um desafio A gente precisa Que as pessoas Repensem Sua base de valor Porque Há 300 anos Nós temos Formação Educacional Profissional Política E social Para sermos Consumidores Então os nossos valores São valores De consumidores Não são de cidadão Então quando eu olho Uma empresa Com SG Qualquer coisa que tiver Eu já vou chegar Na SG aí Qualquer coisa Que tenha nessa linha Eu falo Olha que legal Ela usa papel reciclado Tá Só que ela Ela usa a mão De obra escrava E não é legítimo Ou Ela usa papel reciclado Mas ela tem Metas crescentes De produção E venda De papel reciclado Isso não é sustentável Não é legítimo É mentira O que essa pessoa Tá fazendo Ela tá te enganando Então a gente Necessita Que as pessoas Como um todo Tenham mais clareza Dos seus valores E se a gente Tivesse que escolher Um lugar Para pautar Os valores Do nosso país É a nossa Constituição Que é muito boa Inclusive Muito boa E que os valores Que estão lá Não são refletidos Nos que a gente vive Nem em política pública Nem na legislação Nem no dia a dia Nem na educação Não tem reflexo Direto daquilo A gente fala De garantir Do meio ambiente Digno pra todo mundo A gente tá tacando fogo Na floresta E aí Como é que faz Então não é legítimo Que rádio política É essa Que permite Um negócio desse Então a gente tem Um conjunto De desafios Que diz Que dignidade É direito A moradia Cidadania E etc E tem um monte De gente Morando na rua Cada vez mais E aí Atacam o padre Que vai lá Quebrar a pedra Que o morador De rua Se abriga Embaixo do viaduto Quem é mais Legítimo O padre Que quebra a pedra Ou a prefeitura Que bota o negócio Para o cara Morar embaixo Do relé Então a gente Tem que Que questionar Esses valores Enquanto sociedade E redesenhar isso Só que esse processo É um processo De transição E aí entra o SG Tudo que eu ataquei Aqui SG O triple bottom line Desenvolvimento sustentável O mercado de carbono Tudo É caminho de transição O porquê Que eu sou tão Enfático Em atacá-los Porque o meu Objetivo É provocar As pessoas A saber Que isso Como Disse bem o Denis É necessário Mas de longe Não é suficiente Que isso não vai resolver Os nossos problemas E eu ataco Tão enfaticamente Porque O meio Que a gente vive Ensina Defende E reproduz Como isso Sendo a salvação Dos problemas E não é As pessoas Estão sendo enganadas E alguém Precisa falar Você está sendo enganado Ah, você quer dizer Não façam Curso de SG Muito pelo contrário Façam Entendam Todas as linguagens De economia ambiental Para poder entender Que ela é falha Ela é insuficiente Mas necessária O perigo É que a maior parte Dos defensores De economia ambiental Vendem isso Como sendo a solução Como sendo a solução E não é Esse é o perigo E aí por que Que isso acontece Porque é legítimo Eu evitar Perguntas inconvenientes Festinhas de Natal Estão chegando Vocês vão falar Da imbecilidade política Como o Denis Colocou Vocês vão falar Da família de vocês A serviço Do consumo E do crescimento Infinito Que nos matará No curto prazo Não vão Porque É inconveniente Vai ter o tio do pavê Que vai falar Alguma coisa ou outra Mas é só Ou aquela tia revoltada Ou o sobrinho comunista Vai ser um ou outro Que vai ser rotulado De alguma forma Enquanto a gente Não normalizar Não tornar Como um valor legítimo Discutir os rumos Da vida E da forma de viver Que as pessoas têm E não dizer Não Isso não se discute É claro que discute Tudo discute Religião discute Política discute Futebol discute Tudo discute Porque isso que é democracia A gente tem que discutir Tem que poder discutir Não tem que discutir Mas tem que poder Então é Esse movimento Ele é importante Pra gente fazer a transição Então eu sou enfático Em dizer que não presta Pras pessoas ficarem incomodadas E quererem passar Pro outro atrator Mas Se eu falo O Dennis foi excelente No testemunho de vida dele Se eu falo Pra não convertidos Não vão nem me escutar Vão me rotular Como um lunático E vão dizer Você não sabe o que está falando Tem o mercado Que regula as coisas Você é um maluco Vai pra Cuba Cuba é igualmente Ambientalmente insustentável Então não adianta Mas Aí não dá nem pra discutir Isso com as pessoas Então O processo Ele precisa Que as pessoas Tenham uma fala De transição Eu não tenho Quando eu vou apresentar Eu sei que eu não tenho Eu faço de propósito Eu podia vir aqui Como eu vou ter que fazer Na aula Eu vou falar de ESG Inclusive Com a cartilha Do CFA Olha que bacana Mas em algum momento As pessoas vão ter que saber Que aquilo é insuficiente Não dá Você não pode parar Nisso não Não achar Ai você é maravilhoso Não Nas três últimas aulas É pra gente dar a surra Em tudo que a gente viu Nas seis primeiras Então é Só que é um processo De transição Porque senão o pessoal Traumatiza na primeira E não volta mais Então aqui a ideia Vocês já estão Ou em conversão Ou convertidos Então é mais apresentar Um outro atrator E aí essa caminhada Essa trilha Ela precisa de profissionais Que se apropriem Da linguagem Mais próxima do atrator Então ESG É uma linguagem próxima Responsabilidade social É uma linguagem próxima Consumo consciente Crescimento verde Mercado de carbono São todas as ladainhas Da cartilha da economia clássica Que por não agredirem A lógica da economia clássica São ouvidas E aí toca o coração Dessas pessoas E a gente precisa dizer Então Pá, pá, pá Isso não é suficiente E aí o pessoal Começa a construir Outras coisas Então é É pra acelerar A transição Mas esse Eu penso que vale Muito a pena Quem tiver interesse A gente pode marcar Aqui ou em outro momento Vocês conhecerem O modelo de gestão Da transição E as suas bases A sua abordagem Multinível E multifase Pra gente entender Onde que eu me encontro E como eu consigo mudar Parte desse movimento Porque como indivíduo Sociedade e espécie Nós temos Três papéis diferentes Para acelerar a transição Que hoje Só falam pra nós Que a gente tem um Que é o do indivíduo E que não é pra acelerar A transição nenhuma É só pra acomodar O sistema do jeitinho Que ele está Mas aí você dorme Tranquilo Dizendo que comprou Papel reciclado Então é Esse movimento Ele é interessante Deixar as pessoas Críticas Nesses três minutos É isso Eu acho que eu abordei O que vocês dois falaram Ciro E estourei sete minutos Do tempo Mas com muito prazer Infelizmente A gente tem que Fechar Respeito ao teu tempo Inclusive Felipe Vou te dizer uma coisa Eu terminei o mestrado Sei lá Foi em 19 Tem dois anos Eu voltei a sentir Aquele frisson gostoso Que eu senti Nas aulas Te ouvindo falar Ah que legal Tarde de participar De fazer coisa diferente Aquele frisson Que ficou lá atrás E você me fez Sentir de novo Te agradeço muito Por essas provocações Por ser fácil De propósito Isso tudo Mas eu acho Que pra mim Pelo menos Eu acho que Os outros compartilham também Foi um prazer E uma delícia De escutar E eu gostaria muito De contar com você Numa próxima vez No ano que vem Pra falar do modelo De gestão da transição Que eu pelo menos Desconheço Desconhecia Achei interessantíssimo Que a pergunta Que eu tinha Era muito na linha Do que o Edson Também colocou E você respondeu com isso Agradeço muitíssimo A participação De todo mundo aqui E ressaltando Pessoal Vai estar Essa aula aqui Essa discussão Tá gravada E vai ser disponibilizada No canal Do GVS Então seria legal A gente compartilhar Entre os nossos colegas De turma Porque eu acho Que é muito Valorosa Essa Tudo que foi colocado Muito obrigado Muito obrigado A todos vocês De novo pelo tempo Pelo espaço Fiquem à vontade De me contatar Vocês tem aí O e-mail O telefone E pelo menos Um aqui Saia Vendo que o Damodaran Não sabe O que ele está falando Para sustentar a vida Neste planeta Podem abrir seus microfones Agradecer Muito bom Valeu Muito obrigada A gente amei Muito obrigado Excelente Muito bom Excelente Boa reunião Fantástico Excelente aí Muito mais Obrigada Tchau, tchau Tchau Tchau